Eu vou pegar uma almohada Você quer uma almohada, vem? Vem Ai meu Deus Tá, tá grato, vai começar a começar Vai gostar de um pouco Você tá enquadrada? Oi amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje Temos uma convidada especial Minha amiga Camila Pra quem não sabe, ela é minha amiga desde a infância Muitos anos, acho que tipo uns 10 anos Acho que mais E ela estudou na época de escola Comigo e tá até hoje E hoje a brincadeira é Vou desafiar ela Pegue sim ou não E aí é o seguinte Se a gente falar que sim, já fez Aí tem que beber Um dedinho de vinagre Esse vinagre aqui É do que vinagre de álcool colorido Então no final Quem mais beber É que perde o jogo Então valendo Primeira pergunta Já ficou sem tomar banho? Já foi O dia que quero sem tomar banho Já Vai Próxima Eu Já usou calcinha ou cueca emprestada De um amigo Ou amiga? Já Inclusive da Carol Não Não bebe Pode beber Gente, eu nunca Calcinha não Eu acho que eu tô perdendo Já ficou com alguém comprometido? Comprometido? Não Não? Não Mas então Comprometido não Não tive coragem? Uhum Agora comprometido não? Não Não Tá Mas você já Você já tentou descobrir As senhas das redes sociais De alguém? Ou de algum crush? Quem nunca? Já? Na adolescência Gente, eu já fiz perfil fake Quem nunca? Fake não Ah, eu já Eu já Ainda com a minha Tipo, minha vizinha de São Paulo A gente fez um perfil fake E aí descobriram A gente ficou com medo Excluiu Não, fake não Mas já tentei Já É Descobri a senha Já Quem nunca? Vai Tá me dando calor Esse vinagre Gostoso Vai Gostoso Vai Já fez xixi na rua? Na rua? Na rua não Mas na estrada É Ah, tá valendo assim? Então bebe Desse jeito eu vou perder Coloca mais Ai Você ficaria de novo com algum ex? Não Porque você não tem ex Tu vai deixar isso e vai cortar Gente, pra quem não sabe Não, pera Ela namora Ela namora há 10 anos Por isso que eu falei Ela não tem ex Você tem ex? Não, eu vou entender Pra quem não sabe É o atual dela Ela namora há 10 anos Daqui a pouco ela vai cansar É, 8 anos Olha, eu já aumentando Vai Já ficou com as pessoas Sem saber o nome? Não Já fiquei Mas sabendo o nome Sabendo o nome Sim Ai Ai, imagina Minha família vê nesse vídeo Essa Quem nunca Já grudou caca de nariz Embaixo da cadeira Acho que todo mundo Já fez isso Ai, meu Deus Sim Então pode tomar Ai, gente do céu Acho que todo mundo Tem essa fase da infância Não sei se tirar caca do nariz Ai, que nojo Ué Já mentiu sobre a sua identidade? Já Pra balada Também Não, é porque assim Eu sempre tive cara de novinha Então normalmente Até hoje O pessoal pega minha identidade Achando que eu sou de menor Mas eu já menti Ai, gente, coisa feia Vai, eu vou beber Já levou bolo de alguém? Levou bolo? Já da Carolina Bonessa Inclusive Deixava gravado aí Quando a gente saía Nossa, ela era cheia de mais cá E então ia Eu tava achando que era bolo de boy Ah, de boy? É Não Olha, gente Estamos de cenário novo Aqui Já ficou com duas pessoas ao mesmo tempo? Não Não Ah Beijar duas pessoas ao mesmo tempo? Não Não Nossa senhora Ou você é tipo Você tá indo com duas pessoas Às mesma época Ah, sim Aí vai depender do sentido Da frase É Né? Bom, tá valendo Gente, eu acho que é isso Empatou Acho que sim Empatou Ah, foi divertido, né, gente? Se vocês quiserem Comentei aqui Eu me mandei lá no Instagram Pra ela voltar mais vezes Se vocês gostaram desse vídeo Que aí eu trago ela mais vezes Faço outras tags Outros temas de vídeo Tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu Joinha Comentar aqui Aproveitar e se inscrever Aqui no canal Pra você ficar pendente Sempre quando entrar vídeo novo E lembrando que é toda quarta-feira Vídeo novo aqui no canal Tá bom? Tchau Super beijo E até o próximo vídeo Tchau